Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do blog Papo Feminino Pra quem não me conhece, eu sou a Isabela Buquerque E hoje eu vou ensinar vocês a fazer... aliás, não é ensinar É porque eu acho que muita gente já conhece Mas enfim, pra quem não conhece, eu vou ensinar a fazer esse coque rosquinha E que eu uso com... na verdade eu não uso Porque... enfim, eu vou explicar Quando eu uso coque, eu sempre coloco um lacinho assim Pra deixar mais bonitinho Eu adoro, tem um... acho que tem umas oito cores, mais ou menos E eu comprei ele na loja... peraí Esses aqui são alguns que eu tenho aqui agora Eu tenho esse marronzinho aqui Tenho esse rosinha Que eu amo esse aqui, é o que eu mais uso Porque será? Tenho esse rosinha aqui com xadrez Que eu ainda não usei ele, eu achei ele muito lindinho Mas eu não usei, não sei porquê E esse aqui que eu uso muito também Que eu acho ele muito delicado, muito delicado mesmo E aí, o que é que acontece? Eu amo usar coque Só que eu sempre usei aquele coque bagunçado Porque meu cabelo é muito grande e muito... aliás, não é muito grande, mas ele é muito E aí, muito assim, volumoso E eu nunca consegui fazer esse coque rosquinha assim Porque eu acho ele muito chique, muito lindo e super... eu não acho ele assim, clássico, aquela coisa toda Porque pelo menos não do jeito que eu uso Porque eu uso, fica assim, meio despojadinho Tá entendendo, né? Enfim... E aí, eu nunca usei assim, porque ele vai coberar muito, já falei Mas esses dias, quando eu tava lá em Recife Eu encontrei uma loja que vinha aqueles negocinhos Que é... que colocam o cabelo dele Tem muito vídeo disso no Facebook, principalmente, onde eu mais vejo Que ele enrola assim no final Depois vem enrolando o cabelo e... dá o coisinha Tá entendendo? E aí, eu testei lá na loja e ficou uma cagada Ficou horrível meu cabelo Eu não, mas eu sou capaz Eu vou comprar e vou tentar fazer em casa E aí, eu realmente, porque eu tava com muito calor Eu tava com alguma coisa que não tava conseguindo fazer lá E hoje eu tentei Eu acabei de fazer esse coque E decidi me arrumar de novo Pra mostrar a vocês Porque é muito simples Isso aqui é a melhor descoberta da vida eterna Ele é muito fácil de fazer E ele fica super lindinho, né? Eu tô amando, amando, amando Então, eu vou agora ensinar a vocês Que... pra vocês saírem assim De coque também E se vocês quiserem comprar o lacinho É de uma loja virtual A loja é daqui do Crato Quer dizer, de lá do Crato Mas... eles enviam pra todo o Brasil É... o Instagram é Laço de Menina Eu vou deixar aqui linkado pra vocês, tá? E... não é muito lindo, né? Ó, super bem acabadinho Ele vem com essa brisilhinha assim, ó De bico de pato Ó, eu acho que tá bem Então, deixa de conversa aí Vamos lá aprender Então, esse é mais um daqueles penteados Que você sempre escolhe assim fazer Principalmente quando o cabelo tá sujo Meu cabelo hoje não tá sujo Mas eu vou fazer assim mesmo Porque eu cheiro muito lindo Porque normalmente quando eu faço alguma coisa no cabelo É porque ele está meio oleoso Então eu preciso lavar Mas enfim, vamos lá Primeiro, eu vou ficar aqui de costas Porque... pra vocês poderem ver Ó, eu vou fazer um coque Eu gosto de um coque um pouco mais alto E eu vou fazer ele aqui, ó Tem gente que prefere no meio, aqui pra trás Mais embaixo Porque eu acho que fica feio Mas tem gente que gosta E deixa pra lá, né? E também não uso muito em cima Eu prefiro bem aqui no... Não sei bem aonde Como é o nome daqui Mas vocês estão entendendo, né? E aí eu faço um rabo de cavalo Nessa altura aqui Ele bem presinho Ó Como eu uso franja Que não tá muito certinho Ó, porque tá toda torta Mas eu vou ajeitar ainda Quem assistiu o vídeo Que eu corrijo a sobrancelha Sabe do que eu tô falando Eu ainda não ajeitei Mas eu vou no salão ainda E aí aqui, ó Prendo aqui em cima Deixo ele bem... Não deixo fofinho Bem presinho mesmo Venho com o pompom E eu tô falando Campando Venho com o pompom aqui Prendo E dou três voltas Pra ficar bem fixo Ó Esse aqui é da franjinha, tá? Mas enfim, ó Ele tá bem presinho Bem fixo E agora O que eu tô falando Pra vocês É esse aqui, ó Ops Que tem esse buraquinho Aqui no meio Pra a gente pôr o cabelo E ele é de... Tem como se fosse Um aramezinho dentro E aí Eu coloco a minha mão aqui Venho com o cabelo Passo por dentro E alinho aqui Puxo o cabelo todo, ó Quando chega... Como o meu cabelo Tem muitas camadas Eu... Muitas não Mas tem algumas Eu não vou até a ponta Mas se o seu cabelo Não tiver muito Dá pra ir bem mais... Mais atrás Ó Vou baixar um pouquinho Pra vocês conseguirem ver E aqui Eu vou fazer uma volta, ó Como tem muita coisa Muito cabelo Muita pontinha Eu vou estreitar um pouco E aí Vou enrolando ele Assim Quando chegar aqui Eu fecho ele Para trás E agora só Cobrir Como eu falei Pronto Acabou Praticamente Acabou Quem tem o cabelo Com menos camadas Inclusive assim Mais certinha É só isso aqui mesmo E prio Mas Como o meu tem Sempre fica assim Esses cabelinhos aqui Eu tenho com O meu laço Junto O usual agradável Prendo ele aqui E ponho Um lacinho Porque aí Ele esconde Aquele cabelinho Que ficou Que ficou solto E fica mais Ficou mais a minha cara E é isso Acabou o penteado Só Só ajeita franja E tal E pronto Ele fica Assim É isso Super fácil Eu não sei Aqui em Juazeiro Deixa eu me ajeitar Eu não sei Aqui em Juazeiro Qual a loja Que vende Para eu poder Falar aqui Para vocês Porque Como eu falei Eu cheguei ontem Antes de ontem E não consegui Ainda ir ao centro Para procurar Aqui em Juazeiro Como eu falei Isso aqui Eu comprei em Recife Mas Quando eu for Provavelmente Eu vou ainda Essa semana Porque eu sempre Gosto de olhar Nas coisas E sempre E aí Se eu encontrar Eu deixo Posto uma foto Ou no snap Que eu vou deixar Aqui para vocês Se seguirem Que é Bebelo Com dois L Ponto A S E o Instagram Papo pra menino Underline Eu sempre posto Algumas coisas Por lá E se eu encontrar Eu aviso vocês Por lá Tá Para ficar mais fácil E não precisar Vir aqui em outro vídeo Para poder falar Tá bom E aí eu falo A loja Que eu encontrei O valor E tal Falando em preço Esse aqui Eu paguei 6 reais No pacotinho Com esse aqui Ele é até de produto Da China Eu comprei Em uma loja De chinês Essas coisas Assim E é isso Eu achei super baratinho Minha irmã Comprou um também Com o cabelo Deu Deu Ficou bem bonito Ficou bem despojado Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Mais uma vez Dá um like aqui pra mim Se inscreve no canal E é só Beijos Tchau Tchau